Vem de vazio! Não vejo o samba, não vejo o samba acabar O meu bebê de samba, o samba vai te ajudar Não vejo o samba, não vejo o samba acabar O meu bebê de samba, o meu bebê de samba Não vejo o samba, o meu bebê de samba, o samba vai te ajudar Não vejo o samba, não vejo o samba acabar O chão e o pôr, não vejo o samba O samba, não vejo o samba acabar O meu bebê de samba, o samba vai te ajudar Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem!